Olá, todo mundo do História em Casa, sou a Bárbara Modernel, sou advogada indigenista e hoje no nosso quadro nós iremos discutir sobre a questão do artigo 231 da Constituição Federal. Para quem não sabe, esse é o principal artigo com relação ao direito dos povos indígenas. Vamos conferir um pouquinho? Bom, então primeiramente eu vou dar uma lida no capte desse artigo com vocês e depois nós vamos destrinchar esse artigo juntos e entender quais direitos específicos estão englobados na nossa Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição aqui no Brasil. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Agora vamos entender o que cada um desses elementos significa para os povos indígenas? Logo de início, no artigo 231, a gente tem uma grande virada com relação à nossa Constituição de 88. Quando ela fala assim, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, é uma grande virada para os povos indígenas porque finalmente a nossa Constituição está reconhecendo aquele grupo populacional que tem um pensamento distinto do nosso, que tem crenças diferentes da nossa, que tem costumes, línguas, tradições, é tudo distinto e que eles podem conviver em harmonia dentro desse Estado-nação. Eles podem conviver e ter seus direitos pleiteados e que sejam respeitados toda essa cosmologia pertencente a este determinado povo, a este determinado grupo populacional. Então, finalmente, os povos indígenas na Constituição de 88 puderam ter o direito de ser indígenas, de fato, porque nas Constituições passadas eles não tinham direito nem de ser isso. A ideia das Constituições passadas no Brasil era uma ideia de Constituições assimilacionistas. A ideia era sempre assimilar esses grupos que eram distintos para eles serem branquificados e poderem, então, ser considerados cidadãos brasileiros. Então, a ideia das Constituições passadas era sempre esperar que o indígena se tornasse branco, se tornasse, aprendesse português, que ele fosse para as cidades, esquecesse suas origens e, assim, ele pudesse ser considerado cidadão brasileiro. Então, nas Constituições passadas, os indígenas até chegavam a ser chamados de civícolas, que significa povos extrativistas e que nada tem a ver com a caracterização, com a cosmologia indígena. Então, na Constituição de 88, a gente teve uma grande virada porque, finalmente, eles foram reconhecidos. Apesar de ainda estar errado aqui o nome, porque a gente já discutiu aqui no canal que a gente deve falar indígenas e não índios, a gente tem um grande avanço na nossa Constituição aqui nesse sentido de reconhecê-los como grupos que têm suas características, as suas especificidades culturais e que eles devem ser respeitados e que estão dispostos constitucionalmente e que eles podem pleitear a isso dentro de um tribunal, dentro de um poder judiciário. Outro ponto importante que nós temos que ter o cuidado de destrinchar aqui é quando a Constituição fala que é reconhecido o direito originário sobre as suas terras. Esse ponto é muito importante, porque aqui a Constituição está estampando que reconhece que os povos indígenas possuem um direito congênito às suas terras. O que é um direito congênito? É um direito que é de nascença, é um direito, então, que é anterior à própria lei, anterior à própria Constituição, anterior ao próprio conceito de Estado. Então, isso é um direito de nascença dos povos indígenas com relação às suas terras. E isso é indiscutível. Por isso que a gente sempre tem que considerar esse ponto específico na Constituição quando iremos lutar pela questão de demarcação de terras indígenas. Outro termo que é importante a gente estudar aqui nesse vídeo é o termo terras tradicionalmente ocupadas. Muitas vezes, as pessoas de pautas anti-indígenas usam esse termo de maneira errônea para retirar o direito dos povos indígenas. Como assim? Porque, justamente, eles acreditam que esse termo terras tradicionalmente ocupadas significa que aquele povo tem que demonstrar no poder judiciário que eles estão lá de forma imemorial. Seria assim, desde os primórdios dos tempos, que eles estão estáticos e terras tradicionalmente ocupadas não significa isso. Não significa tempo de ocupação, mas sim qualidade de ocupação. Significa que aquele povo indígena concebe aquela terra como seu habitat natural e que lá é uma extensão que eles podem ter da sua cultura, de suas línguas e de suas tradições. É isso que significa terras tradicionalmente ocupadas. Em seguida, a Constituição fala competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse ponto também é muito importante, porque muitas vezes a gente esquece que compete à União não só demarcar as terras indígenas, mas também protegê-las. Ou seja, existe aí um fator predominante de que tem que ter uma política pública de proteção com relação aos povos indígenas. É uma política de continuidade com relação aos povos indígenas, coisa que não acontece com frequência aqui no Brasil. Muitas vezes, a União acha que é apenas demarcar, entregar aquela terra e deixar que os povos indígenas se virem com aquela terra. Mas a gente tem que entender que nós estamos em pleno século XXI, no atual mundo super globalizado, com atitudes capitalistas do agronegócio, que estão encharcando as terras indígenas de agrotóxicos. Muitas vezes, aquelas terras indígenas estão imprensadas dentro de grandes campos de soja, com utilização de agrotóxicos, ou então perto de garimpos que utilizam mercúrio. Então, tudo isso afeta o sistema interno daquela comunidade indígena. Muitas vezes, não conseguem mais fazer o plantio que eles deveriam fazer. Muitas vezes, não conseguem mais beber a água daquele rio que está perto da sua comunidade. Ou seja, muitas vezes, não conseguem mais praticar a sua política de subsistência, que era tão comum nesse sistema coletivo dos povos indígenas. E, para fechar o vídeo de hoje, eu queria trazer à tona esse parágrafo primeiro do mesmo artigo. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas no caráter permanente. Daí, novamente, nós temos que ter cuidado, porque o caráter permanente, muitas vezes, é utilizado de maneira ambígua pelas pessoas das pautas anti-indígenas que querem retirar os direitos dos povos indígenas. Muitas vezes, eles querem exigir no poder judiciário, normalmente, de demarcação de terra indígena, que, pós-permanente, seja necessário que aqueles indígenas comprovem de que eles são aquelas terras desde os primórdios do tempo, que eles estão paralisados no tempo, que eles têm que provar que têm descendência pré-colombiana, que eles falam língua materna, que eles estão com a sua cultura estática. Mas não significa isso pós-permanente. Pós-permanente significa que eles concebem aquele lugar como o seu e que eles querem permanecer naquele local que consideram como o seu. Significa isso pós-permanente. Até porque a gente tem que lembrar, pessoal, que a cultura é fluida. A cultura não é estanque. Ela está sempre em transição. Ela está sempre trocando informação. Nós estamos sempre mudando. Se nós, ocidentais, não somos mais as mesmas pessoas de 500 anos atrás, nós não temos mais a mesma vestimenta, nós não temos mais o mesmo linguajar. Tudo isso mudou. Com os povos indígenas, é a mesma coisa. A gente sempre tem que lembrar desse fato. Até porque também não tem como a gente exigir que eles sejam estanques sem lembrar de tudo o que eles sofreram no decorrer da época histórica da colonização. A gente tem que lembrar que eles sofreram uma colonização forçada. Muitas vezes retiraram as crenças e tradições deles e imporam a questão da religião católica. Muitas vezes eles perderam a língua materna porque eles foram submetidos a aprender apenas o português. As constituições passadas tiveram a visão de assimilar esses povos indígenas. Então, muitos foram assimilados e deixaram a sua terra de origem. Muitos sofreram com relação ao receio de perder a sua língua materna, de perder a sua cultura e fugiram. Então, não estão mais localizados nas suas terras de origem. Então, tudo isso aconteceu. Muitos povos indígenas se uniram, etnias distintas se uniram numa mesma terra indígena para se proteger. É o que a gente chama de etnogênese. Então, tudo isso aconteceu. Esse movimento sempre está acontecendo. Aconteceu no passado e acontece até hoje. Então, a gente não pode nunca descaracterizar uma terra indígena ou descaracterizar um povo indígena devido a essa questão de a gente considerar eles como estanques, de querer impor essa ideia do estanque. Não tem como a gente fazer isso. A gente sempre tem que lembrar que eles estão em constante movimento, em constante transição e sempre em constante comunicação com as diversas culturas e com os diversos movimentos geográficos e que isso não deixa, não descaracteriza esses povos como indígenas. Eles continuam, sim, sendo indígenas e possuem, sim, o direito de terem suas terras demarcadas e de pleitear esses direitos que foram tão difíceis de ser alcançados e que a gente tem que lembrar que eles foram determinados na nossa Constituição apenas por eles. A grande virada histórica foi que os povos indígenas conseguiram entender que eles eram sujeitos à sua própria história. E, a partir daí, a Constituição teve que aceitar e acatar o direito dos povos indígenas.